Eu acho que é um rodeio que merece bastante respeito dentro do Brasil. Olha a nota, 91,25. Foi invicto, montou em 5 touros, parou em todos. Fãs do esporte rodeio, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. E o Thiago Arantes está hoje aqui em Monticião, Minas Gerais. Pela primeira vez, estou comentando esse evento, um dos rodeios mais conceituados do Brasil. E, aliás, você conhece Monticião, Minas Gerais, bem na divisa com o estado de São Paulo? Se você não conhece, eu vou mostrar um pouquinho dessa cidade. Sejam bem-vindos a Monticião, a capital nacional da moda em tricô. Monticião localiza-se na região sul de Minas Gerais. Possui uma população estimada em cerca de 21 mil habitantes. E, no mês de março, a cidade sediou a 36ª Festa do Peão. E esse evento é organizado pelo ACF do Brasil. O Antônio Carlos, que é aqui de Monticião, realiza grandes rodeios pelo Brasil. Mas, dentro da casa dele, aqui é a sede da ACF. Ele trata esse rodeio com muito carinho. Uma estética perfeita, uma estrutura muito linda. E o ACF, em parceria com o Cadu Eventos, junto com o Grupo G10, trazendo para essa arena uma grande competição. Aqui estão os competidores da ACR, o time de campeões, valendo vaga para o Barretão, através da Liga Nacional de Rodeios. O campeão daqui vai montar em Barretos e, quem sabe, poderá ir para os Estados Unidos, no The American, disputar 1 milhão de dólares. Então, vamos acompanhar, a partir de agora, grandes lances ocorridos nessa arena, nas fases classificatórias. Grandes touros, grandes montarias. Acompanhe agora, no Rodem em Ação. A lição, ele é de Rio Branco do Acre, está pronto por lá. Vão embora no turno para ele, turno, lençol dobrado, turno da Fortaleza. Em porteira para ele, turno do Cal e do Bertola, lançando turno. Teleção, Telecom, a potência levando em cima da pinta. O senhor Minas Gerais abriu a CF e lançou, foi a natura de mar. Rapaz, lençol dobrado. Esse é um lençol que você não quer ter na tua cama, não. Parabéns à Companhia Fortaleza. Wesley, segura esse touro no ar, porque é um touro que tem impulsão. Olha a massa de músculo desse touro pulando debaixo do vaqueiro. E é ali que ele bate as patas e explode. Olha onde é que esse touro vai, ó. Flutuou, puxou para frente. Como é que para no touro desse? Parabéns à Companhia Fortaleza. Ele é o Etebaldo da Silva, pequena de Andrade, na São Paulo. Toro tradição, turno da Companhia do André de Mogi. Já ganhou 19, moto 7, automóveis, 3, caminhonetes na carreira. Teleção, Telecom, Porto Pulando. Ele é o Etebaldo, lançou no tradição do André. O boi voltou na contramão, acudiu, o boi acudiu, voltou, ele acudiu, voltou. Ele é o Etebaldo, pega ela em cima da pinta, parou, pula fora. Uma aula de montaria em touro. Olha como o Etebaldo sabe usar o antebraço direito na coxa direita. O touro puxa ele para dentro da roda. Olha como é que ele usa o antebraço para trazer. Faz uma alavanca na coxa ali agora, e traz o corpo, centraliza o corpo. É muita experiência do nosso pentacampeão nacional. Montanique foi lá para a Vivi. A Viviane Ferreira está lá curtindo com a família. Olha a nota, Monticião, 90 pontos. Aqui é uma festa que o G10 trabalha muito. Não é fácil fazer uma festa de Monticião, mas com a união aí, com a CF, o Antônio Carlos, o Cadu, com os shows, eles conseguem chegar aí numa festa de alto nível. Sempre procuram trazer a qualidade dentro e fora da arena. E eu acho que o Antônio Carlos, mais um ano, ele acerta nas contratações. Eles entregou um rodeio digno do espetáculo. Eles procuram manter uma plástica muito bonita do evento, com a transmissão do Brasil Rural TV, tentando atingir muitas pessoas. Então eu estou muito feliz em voltar aqui e esse ano ter ganhado a fivela como embaixador na festa. Eu acho que é um rodeio que merece bastante respeito dentro do Brasil. Pensa num boizinho inteligente. Segura devagar, Brasil Rural TV. Na troca de pata desse touro, como ele mudou no mesmo lugar o sentido. Ele mentiu, ele triblou, ele pintou o alho só. Olha onde ele bate a dianteira, deu menção que é na direita, no mesmo lugar. Ele chacoalha o lombo e vem por baixo. Até mesmo um super campeão vai ao chão. Parabéns ao carro Fortaleza, touro réu primário. O Laura Henrique Nunes Vieira é representante de Águas Claras, Mato Grosso. O touro é reino encantado do Leandro Buero. Aqui tem 30 segundos no tempo, funcionou. O portão do Carvalho foi embora do reino encantado pra cima do boi. Acosetado, ele abrindo, fazendo uma amostra. Não pode fazer barulho aí. Caiu Marcelo. Ele estava na décima nona colocação. Precisava extrair o máximo do touro. E quando vocês veem o cara levantar a perna pra esporear, olha o trabalho do Laurinho. A perna esquerda, ele abre, ele mostra pro juiz que ele é equilibrista em cima do touro. E esporear significa vontade de ganhar. Ele monta no touro somente com uma perna. Rapaz, que abertura, que audácia. Com certeza os juízes vão dar alguns pontos a mais naquele grau de exposição. 90,75. Os competidores da ACR já estão fazendo aqui o aquecimento, o alongamento. O que é muito importante para o sucesso da montaria. Afinal de contas, a montaria em touro usa todos os músculos do corpo. Ô Laurinho, você tem que fazer alongamento mesmo. Principalmente alongamento da perna. Que ontem você ergueu, harta, hein? Tem que alongar, Thiago. É bastante importante, né? É um esporte que força muito, então é bastante importante estar alongando. E como é que foi a montaria ontem? Você teve total confiança lá em cima do touro, né? Ah, então, Thiago, eu estava muito seguro, né? Me senti muito confiante, então... Deu uns esporiados ali. Se deu brechinha, você puxa mesmo. Ah, se tiver bem confortável, vai. Esse rodeio, como eu já frisei, tem uma bela estrutura. E nós, profissionais do rodeio, temos um local de trabalho adequado. A começar pelos painéis de LED. O ACF do Brasil, o Antônio Carlos, gosta de prezar pela qualidade. Painéis de LED de alta resolução, para quem estiver na arquibancada ou no camarote poder enxergar todos os detalhes do que acontece na arena. Além disso, nós temos um estúdio próprio para trabalhar. Eu vou mostrar onde o Thiago Elantes faz a apresentação, os comentários. E também aqui nós estamos com um camarim para os profissionais do rodeio. É isso mesmo, um camarim, onde nós temos ali uns comes e bebes, onde nós fazemos ali uma confraternização antes das competições. Vou mostrar tudo isso para vocês a partir de agora. Vem comigo. Esse é o estúdio, onde o Thiago Elantes faz aqui a apresentação. A TV Rodeio, o Brasil Rural TV, já disponibiliza a câmera com o monitor. Aqui as apresentadoras, no caso a Bianca e a Isa, também trabalham aqui. Eu aproveitei e já montei o meu microfone e o meu ponto aqui também, porque a house fica lá na frente. Então eles acharam melhor colocar aqui. Abriu a porteira, mandou no gay da noite, torno do Leandro Bueno, entrou na contramão, ligeiro, boi, ligeiro, boi, volta, acorde, vai parar! Lá em cima da pinta, aproveitou, desamarra, desamarra! Pula fora! Pula fora! Quem gostou pode dar um grito pra ele aí! Uma montaria de arrepiar casco de tatu. Um gol de placa no futebol. Rapaz, olha o posicionamento dele. Esperou o touro na contramão, foi ali que ele caiu desse touro. Olha como ele se corrige, ó. O corpo reto e ele passa a olhar pros brettes. Olha a calma dentro em cima do touro, tá tudo controlado. Ele olha pros brettes, faz um sinal pros companheiros, mostrando que ele é o cara, que ele é o dono da situação. É a CRBGB, o time de campeões. Olha a nota, 91,25 é o líder da competição. Ó, e tá aqui o Antônio Carlos, da ACF do Brasil. Eu falei no vídeo agora há pouco, você é um cara que gosta muito, assim, de prezar pela qualidade, pela estética. E principalmente aqui, né, essa estrutura, essas condições de trabalho. É uma característica sua, que você preza por isso, né, Antônio Carlos? Sim, Diago. Você já trabalhou em vários eventos comigo, não importa o tamanho, eu tenho um molde, né, digamos assim. O tamanho muda, mas a qualidade a gente procura manter o mesmo, né. Eu gosto de prezar e tratar todo mundo bem. A gente dá estrutura pra você trabalhar, os competidores, né, nós temos aqui o camarim, enfim, todas as festas minhas, eu procuro sempre manter. Às vezes até deixa de ganhar pra fazer, pra que saia perfeito o negócio. Eu vou mostrar ali agora o camarim. Chega pra cá, Mandinho. A senhora de você. Ó, já peguei o fino comendo já. Esse é o camarim da ACF do Brasil, aqui do Rodeio de Monticião. Eles colocam aqui os profissionais do Rodeio, né, no caso, Caio Barcelos, o Almir, os últimos campeões aqui do Rodeio. O Michael foi o campeão do ano passado, o Eric ganhou em 2019, o Alan. Esse é o mais bonito do painel, ó. Esse é o comentarista, o cara mais bonito aqui dessa festa. Brincadeiras à parte, esse é o local onde... Será que tem cerveja aqui? Deve ter, né? Tem cerveja. Olha, rapaz, cerveja, energético, refrigerante, água. Você já viu água em lata? Aquissima. Essa água é boa. Essa aqui que eu levo ali pro estúdio, energético também, ó. E é aqui que nós fazemos essa confraternização aqui no início, antes das competições. Ô, Tião, você tá bom? Você veio aqui comer também, Tião? Rapaz, ó. Sensacional em que atendimento aí nesse... É gostoso demais, né? Assim, ser recepcionado dessa forma, né? Rapaz, é o prisão no táxi, tem energia. A ousada mesmo, né? Bem tratada. Tá gostando, é. O energético é bom pra dar um grau, né? Pra dar um grau, pra dar um acendido. Tá ligado. Ô, Tião, tem que comer pra... pra montar cravato nos touros, né? Tem que montar cravato, tem que montar preparado, né? Eles estão preparados esperando nós. Eles estão preparados, e agora vocês têm que estar preparados também. Tem que preparar, vou preparar também. Agora só depende de você. Fui pra fora, João! É Monticião, tem três, seis anos, abriu, funcionou! O Canadá do João Manoza no terceiro andar! Cadê o grito de Monticião? Vai pra cima dele, João! Faz barulho aí! Na pegada! 100% de aproveitamento! Tá aí o campeão de mão, Sr. Paulo. Olha a subida do touro, ó. A impulsão, como é que ele explode no ar, gira a favor da mão do João, e ali o João é especialista, ó. Ele tá abrindo a perna de fora, porque a montaria tá tranquila pra ele. Colocando o corpo no lado certo, no instante correto, ele vence os oito segundos com facilidade. Dois touros montados, invicto na competição. E aí, meninas, como foi a experiência de apresentar aqui no Brasil Rural TV? Ai, Thiago, uma experiência única, ainda mais num evento tão renomado como esse aqui, a 36ª Festa do Peão de Monticião. Ao seu lado, que é um grande profissional aí, mestre dos rodeios, ao lado da Isa, que também tá aí junto comigo. Foi uma experiência única, que com certeza eu vou levar comigo muitos aprendizados. Bele. E aí, menininha? Uai, o sentido... Uai, né? É, menininha, o sentimento que fica agora é de gratidão, de missão cumprida e com certeza no ano de 2024 nós queremos retornar para uma grande festa. Já sabemos que vai ser um ótimo evento. Maravilha, foram muito bem, parabéns. Muito obrigada, Thiago. Parabéns a você também. Daiane, na sua opinião, você aqui é uma madrinha e conhece muito de rodeio. E aí, como é que foi o Monticião em 2023? Boa noite, Thiago Arantes. Boa noite, público. Primeiramente, é um prazer estar perto de você, um grande comentarista de rodeio. Monticião novamente nos surpreendeu cada vez mais com incríveis rounds de rodeio e nada mais, nada menos que temos o campeão, Alan de Souza, que foi invicto, montou em cinco touros e parou em todos e a final foi eletrizante. Ele pronto, Alan de Souza, agora é hora, agora é hora. Abril do Coringa do João Barbosa, Alan de Souza já foi campeão do Barretos, levou legal. Ele está em cima da pinta, trouxe o boi, está na contramão, administrou, desamarrou, pulou fora, pulou fora. Vamos aplaudir, Monticião, vamos aplaudir uma das grandes estrelas da ACR BGB Super Cup. Olha ele abrindo, todo mal entrou no giro, ele já abre a perna de fora, abrindo a perna direita que é justamente aonde está o antebraço dele, da cintura para cima, olha o corpo dele reto, acompanhando o touro, ou seja, está confiando na sua habilidade, demonstrando capacidade, 86,75.